Bom pessoal, o vídeo de hoje eu trago um tutorial mostrando como jogar a UEFA Champions League no FIFA 22. Teve uma mudança aí de layout, tá um pouco confuso pra achar, mas no tutorial eu trago o passo a passo. Mas antes eu vou pedir pra você dar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games. Bom, eu tô aqui na tela principal do FIFA 22. E pra chegar nessa Copa Champions League, chegar no modo de torneio oficial da Champions, o que eu preciso fazer? Eu vou vir aqui na opção jogar, em seguida eu vou em modos rápidos e vou escolher por final essa opção torneios. Aí ele vai aparecer algumas opções como a Champions League e a Copa Libertadores. Tem também ali Copa Internacional Feminina, que é a Copa de Clubes de Futebol Feminino, perdão, de seleções e de futebol feminino, e também tem um torneio exclusivo do Playstation 4, porque nesse momento eu tô jogando a versão para a Playstation 4. Bom, então eu aperto aqui em Champions League, e aí vai ter aquele início, vai trazer todos os times, os grupos da maneira com que eles estão organizados nessa Champions League. É só eu escolher um time, ou se eu escolher até mais, caso tenha outro jogador. Eu também posso brincar de ficar trocando aqui, botar o PSG, por exemplo, num grupo mais fácil, enfim. Eu gosto de jogar da forma original. Escolhi o meu time o PSG, e vou apertar aqui o Options, o famoso Start, e aí vai começar a UEFA Champions League. Bom, é isso pessoal, bem simples, mas eu sei que essa mudança de layout deixou muita gente um pouco confusa, confusa de saber como que é achar essa UEFA Champions League, e também a Libertadores. Mas, eu trouxe esse passo a passo, espero que tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, que eu prometo que eu vou responder. E pra terminar o vídeo, eu vou pedir pra você dar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games.